E o pessoal que chega para fazer o curso, geralmente a pessoa explode a cabeça, né? Nossa, eles falam que aprendeu muita coisa, só que aplicar tudo isso que aprendeu de muita coisa... Eu vejo isso, muita gente que está fazendo, mas aí eu vejo só um viés de confirmação que a pessoa tem. Ah, a Shinobu falou isso, isso e aquilo no curso. Aí eu já faço isso. Eu faço isso. Mas isso não, isso não, isso não, isso não. Ou então, até que nível você precisa fazer isso? Até chegar no... Aí as pessoas ficam selecionando, né? Eu mesmo fui, eu mesmo fiz isso. Quando eu fiz o curso, eu falei, nossa, legal, comecei a dar aula. Eu falei, ah, não, isso daqui é frescura. Não, isso daqui é... Não, bobeira. Deixa, deixa. Não, isso daqui eu vou pular, não, vamos fazer desse jeito. Quando passou uns dois anos, um ano e meio, eu falei, não, 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 estou fazendo bobeira. Eu que estou fazendo bobeira. Eu tenho que fazer tudo daquele jeito, porque senão está ficando falha para trás. E aí eu percebi e comecei a mudar. É, por quê? Porque essa falha só aparece lá no terceiro, quarto volume. Quando você quer ensinar mudança de posição... Exatamente. Não tem base para poder fazer isso. É, exatamente.